Como foi a agenda dos candidatos ao governo do estado nesta quarta-feira? Reportagem de Daniel Lian. O candidato do PT à cadeira no Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, esteve na cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, e falou sobre um novo salário mínimo aos servidores estaduais a partir do primeiro dia de sua gestão, caso eleito. Vocês sabiam que o Dória e o Rodrigo Garcia congelaram dois anos o salário mínimo? Dois anos congelado, com a inflação na casa dos 10%. Nós fizemos a conta quanto que precisa ser o salário mínimo de São Paulo para zerar as perdas para a inflação. A partir de janeiro vai ser R$ 1.580. Já o candidato do Republicanos, Tarciso Gomes de Freitas, visitou o Mercadão da Lapa na Zona Oeste da capital paulista e destacou que, com o saturamento de rodovias, pretende ampliar a rede ferroviária em diversas regiões do estado de São Paulo. São Paulo tem um potencial ferroviário muito grande e, diferente de outros estados da federação, aqui a gente tem muita demanda. Além disso, a chegada da capital está cada vez mais saturada. Você vai ter dificuldade de colocar vias adicionais na Castelo Branco, na Bandeirantes. Então, o que a gente tem que fazer? Investir no transporte ferroviário. O que está no plano? Fazer o trem Campinas-São Paulo. Fazendo o trem Campinas-São Paulo, depois nós vamos estender ele até Americana, até Limeira. Lá na frente a gente vai poder chegar com ele até Ribeirão Preto. Também fazer o trem São Paulo-São José dos Campos e, depois, fazendo o trem São Paulo-São José dos Campos, a gente vai poder estender ele até Sorocaba. E fazer a ligação São Paulo-Santos, que você tem uma linha que hoje está desativada, que é a antiga linha do funicular, que descia para a Baixada Santista. O governador de São Paulo, o candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, acompanhou de perto as obras da linha laranja do metrô. O Tucano fez questão de destacar a retomada das construções. Bom, nós estamos aqui perto do canteiro de obras da linha 6 do metrô, a maior obra da América Latina, que foi retomada integralmente por esse governo e daqui a três anos serão entregues à população. Aliás, o governo retomou todas as obras que estavam paradas de metrô e de CPTM. Entregamos 11 quilômetros nesse período de governo e 10 novas estações. Para os próximos quatro anos, nós vamos entregar 35 quilômetros de metrô e 26 novas estações, melhorando o transporte urbano, melhorando a mobilidade da cidade de São Paulo e da região metropolitana. Garcia percorreu ainda os municípios de Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema. Obrigado.